Fala galera, beleza? Aqui é o Christian com mais um vídeo Eu tô aqui pra falar sobre o PUBG Mobile Infelizmente o Fortnite não vai ter pra Playstation 3, galera, nem o PUBG É somente o Playstation 4, Xbox e PC Tanto o PUBG quanto o Fortnite O PUBG o pessoal tá ainda na dúvida se vai sair pra Playstation 4 Mas provavelmente vai sair sim pra Playstation 4, galera Mas aqui ó, o PUBG Mobile Eu já instalei ele Mostrar a aplicação pra vocês aqui Vídeo sem edição nenhuma Sempre... Cru o vídeo Talvez por isso que eu tenho Aí galera Rodando Galera, eu joguei duas partidinhas O jogo tá bem fluido Tá sem... Bug nenhum Assim Que eu tenha percebido, né? Com certeza vai ter algum bug sim Alguns bugs sim, mas... Tá bem bonito o jogo pro Mobile Smartphones com Android e iOS Ok, galera Ok, galera Lembrando que o link Para o download vai ficar na descrição Desse vídeo Beleza galera? Muito obrigado e tchau Todo mundo pelado Que beleza Valeu galera Não esqueça de deixar aquele like E de se inscrever no canal Para ajudar o canal Para obtermos cada vez mais vídeos E melhorar também As edições de vídeo Beleza? Obrigado galera Os caras me espancando ali Bando de filha da puta Tchau 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 Obrigado.